Como é que começou tudo isso? Essa ideia, eu tô olhando pra esse peito, né? Porque é uma coisa assim... É muito grande, amiga? Ah, era a ideia, a ideia era essa sempre... Desde 2016, quando eu coloquei dois litros, a minha ideia era os três, já. Eu coloquei uma prótese que era a ideia expandir, crescer a pele pra chegar aos três. Aí eu fiquei um tempo fora da mídia, parei, tive outros objetivos, porém, a minha prótese, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Então, querendo ou não, eu teria que operar, porque eu tava com a doença do silicone. Qual que é a doença do silicone? É uma doença que não é muito falada, é bem pouco, mas muitas mulheres têm os sintomas e não sabem. Eu desenvolvi doenças autoimune, porque minha prótese, ela tava antiga e ela rompeu, e eu não sabia que ela tava rompida dentro de mim, contaminando o meu organismo. Então, eu tive problemas cognitivos, problemas de tireoide, muita coisa. E eu fazia vários exames, eu, tipo, engordei em quatro meses 15 quilos, sem mudar a alimentação, nada. Aí era endócrino, várias coisas. Entendi, então você tava com um probleminha. Sim. Eu vou falar boa noite pro professor Alexandre aqui do meu lado, tudo bem de novo? Tudo jóia. Bem-vindo de novo, e agora vamos lá. Eu tô até te chamando, a gente já falou boa noite, mas agora eu tô chocada, gente. Alexandre, você tá aqui comigo muitas vezes, eu tô vendo, essa menina, eu gosto muito dela. Eu a conheci, ela tinha uns peitos bem pequenininhos, assim, né? Eu acho que eu tinha 900 meses. Mas eu tava no caminho, ó. Ela já era meia Pamela Anderson brasileira, mas agora eu juro, doutora, você já veio aqui várias vezes. Eu tô um pouco chocada, porque, não por nada, não, eu acho que cada um faz o que quer, mas, assim, essa proporção que você tá imaginando, você já viu isso antes? Não, eu nunca tinha visto. Eu, como cirurgião plástico, formado há mais de 20 anos, eu nunca vi. De fato, é algo que pode trazer consequências. Eu acho que ela sabe muito bem disso, né? O peso que tem nessa região é um peso extremamente grande. A pele não fica fina? Como é que aguenta? A pele começa a ficar fina. O peso, ele vai forçando a coluna, né? Então, a parte cervical, torácica e lombar, ela vai ser sobrecarregada. Então, os riscos que tem, são riscos grandes. Tem que tomar cuidado. Eu acho que o seu médico deve ter conversado contigo sobre esses riscos e você pesou isso numa balança, né? Sim, eu já vinha com essa ideia, amadurecendo essa ideia há vários anos. E eu cheguei num momento onde eu já tava com 2 litros e a minha prótese, além de rompida, ou eu teria que fazer a mastopexia. É aquela coisa que você uma hora vai ter que fazer, né, amiga? Ah, um dia, mas não ainda agora. Agora, deixa eu viver esse momento. Como é o nome? Mastopexia. É que corta e faz o T, né? Isso. Você remodela a sua mama, né? Que caiu, quando tem a queda, tem que subir, né? E é feito isso. Caiu e subiu, doutor. Tem que subir.